Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio supremo... Eita, nós, olha aí. Olha aí, por que que é supremo esse episódio? Por que nós estamos aqui com o mano Andrew? E aí, Andrew, beleza? Opa, e aí, beleza? Tranquilo? Caraca, velho. Ó, me explica uma coisa. Tem um nuclear ferox aqui na minha base e ele não tá me dando radiação agora. Você desligou? O que que é? Acabou a pilha? Cara, eu sei lá o que aconteceu. Acabou. Tem hora que ele dá radiação, tem hora que não dá. Nossa, esse bicho é... Ai, caiu. É bonito, hein, galera? É lindo, velho. Pessoal, seguinte, ó. Hoje a gente vai ter que dar continuidade aqui pras nossas criaturas primes, porém, eu tava vivendo de doação, velho. Isso é verdade, porque eu tava pegando o vibranium aqui um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Mas, eu perguntei aqui pro Andrew onde que a gente farma vibranium e ele falou que quem faz esse cara aqui. Mas não esse golem vacilo, velho, porque esse pequenininho aqui, na verdade, ele faz o cobre e o adamantium, né? Sim. Só que a gente pode evoluir ele, ó. Pra isso, a gente vai precisar de mil adamantium, que dá pra conseguir. Já tô produzindo com as gachas. Precisa de cobre. É, cobre, normal. Elite golem soul. A gente vai ter que matar um golem elite top. Prime blood que eu tenho aqui, ó. Vou até colocar ali já. Não, não vou colocar não. Só pra mostrar que eu tenho. E prime bones que a gente consegue ir matando aqueles bosses esqueletinho prime, né? Sim, é, e pra montar certo. Então é o seguinte. Qual criatura mais forte, teoricamente, que a gente tem? Eu tenho o Teresino prime. Porém, galera, vocês viram que esse cara aqui não dá dano no golem, galera. Ele é fraco. Ele é forte, mas contra o golem, o golem é muito tanque. Ele não... É. É. Enfim. E aí? E aí? Qual que é a sugestão, Endro? Olha pra minha base, Endro. O que que você me sugesta? Gacha ou o quê? Eu recomendo levar justo... Cadê a gacha? Cadê a gacha? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui mesmo. Essa gacha aqui, velho. Essa gacha. Ela sozinha, cara. Sola. Sério? Ela sola. Nossa, mas é nessa velocidade, velho. Olha. Calma aí. É a Jasmunda. Olha a velocidade dela, velho. Aí, ó. Não, ela é macho. Ela é sola, cara. Ela é sola, cara. Jasmunda. Jasmunda. Meu Deus do céu. Coloca aí no chat. Jasmundo sola. Jasmundo... Jusmundo? É Jusmundo agora. Jusmundo. Cara, mas tem que ser um hit kill, porque a velocidade que ela bate aqui não vai rolar, hein, velho. É, cara. Mas enfim, gente. Ainda tem algumas criaturas apex aqui, ó. Ah, tem o... Esse aqui é igual, né? Eu domei ali no vídeo passado. É igual, né? Eita, ficou voando, velho. Olha o que. Que isso, velho. Sai daí, ô vacilo. Caraca. Vem pra cá. Aí, caiu. É mesmo... Só que esse aqui eu não vou evoluir, gente. Pra eu deixar um pra produzir cobre e adamante e o outro... Blá, 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 blá. Tá. A sugestão, então, é usar esse carinha aqui, gente. O apex do do Rex. Por quê? Por conta da baforada, velho. Será que rola, velho? Velho. Não é por conta da baforada. Não é por conta da baforada? Não, não. É a própria mordida dele. É? É a mordida dele. É especial e... Ele é o único que consegue fazer isso. Ele consegue dar o dano total, sabe? No golem? E um golem, aham. Cara, eu nunca reparei nisso. É, é muito bizarro, mas é muito louco. É muito louco. Caraca. Bom, pega o Teresina aí, meu, e vamos comigo, então? Bora. Bora. Vamos testar essa teoria, hein, velho? Eu tava achando que era o fogo, velho. Mas... Essa teoria aí tá meio estranha, velho. Vamos ver se a teoria na prática faz sentido. Bora lá, bora lá. Bora. Ó, o Teresina é mais rápido, velho. Então, né? Ué? Que loucura. Engraçado que o Dodorrex, quando ele não é domado, ele fica loucão, hein, Nago, velho. Ele é rápido? É rápido, velho. E aqui não. Depois que doma, ele se aquieta. Ah, ó, o Teresina, 150 mil de dano. Esse cara aqui tá dando quantos? Deixa eu ver. Ah, tá bem parecido, velho. É, bem parecido, aham. Ê? O que é esse barulho aí? Oi? O que é esse barulho? O que é esse barulho? Oxê. Caraca. Você não tá... É você? É eu. O que é isso, velho? Eu tô acertando o seu Teresina, cara. Tá estragado, velho. Como o cara tá apertando os parafusos aqui, velho? Que é isso? É, então, cara. Tá tudo bom, velho. Tá acontecendo aqui, velho. Olha lá. Nossa. Ah, de no upgrade. É, cara. Aí sim, velho. O cara tá apertando os parafusos do Teresina, gente. Aí sim. Então. Ó, eu tava dando 154 mil, né? Aham. Calma aí, aqui, ó. Ó, é... Ah. 180. Opa. Ô, arrumou o meu Dodô aqui também. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos apertar os parafusos do Dodô. Aperta aí. Véi. Calma aí. Eu fiquei em cima do Dodô Rex, você viu? Eu vi. Calma aí, eu vou tentar ficar de volta. Você aumentou a vida dele também? Oi. Aumento, aumento automático. Ô, louco. Olha lá. Pode ir andando que eu vou aumentando. Caraca, velho. Tá aumentando a vida também. Olha lá. Aumenta a vida. Ah, é o Dino... É random? Ele aumenta aleatório? É aumenta aleatório, aham. Caraca, velho. Olha só, velho. Pô, vou deixar meus dinos lá na tua base. Cadê uma temporada de férias lá. É, velho. Olha lá, ele é bem fortinho. É que a Carboneme estancou ali, velho. Pera aí. Ó, 169. É. Tá subindo, hein? Aí sim, hein? Vai ficar forte. Boa. Vamos resgatar o Terezinha não lá que eu não posso perder ele, velho. Ele é minha fonte de farm. De farm. Não, pera aí, velho. Aqui demora muito, velho. Não, não. Pode continuar aí. Ah, beleza. Pera aí que agora... Só tentar subir. Ai, cai. Calma aí. Aí, boa. Bora, bora, bora. Vai apertando aí. Perdão para a mão da cabeça. Oi. Esse cara... Ah, não. Esse cara aqui não tem nada. Ah, sai fora. Então, vamos direto no Golem, galera. Vamos ver se ele vai dar esse dano que a gente está vendo aqui no Golem. Aham. Se ele der... Meu Deus, o que aconteceu? Caraca, velho. Que isso? Que isso? Eu saio bolo, cara, olhando lá atrás. Ô, louco, velho. Nossa, velho. Então, vamos ver quanto que ele está dando de dano aqui. Ó, 183. Boa, mas eu estou bem. Eu confesso que se... Eu confesso que se não fosse essa tua teoria, maluca aí, velho, eu ia... Nossa, eu ia demorar muito para matar o Golem, velho. É, velho. Sério. Mas eu acho que funciona, eu acho, né? Nossa, você acha? É que eu descei com outro bicho. Nossa. É, vamos ver. Aí, cai de volta. Ah, agora foi com a minha. Isso, está me roubando. Deitar aqui agora. É, deita aí. Ó, eu estou procurando aqui o Golem manualmente. Mas qualquer coisa a gente... É, vê aqui, ó. Eu vou dar uma pressionada nos coordenados. Tá. É, Golem, Elite. Mas tem um aqui pertinho. Ok. Qual é a coordenada que eu adiantar? 52, 60. Isso. Olha, tem um 40, 60. Bem próximo até. Ah, você caiu de novo. Ah, eu caí, velho. Tá, é 40, 60. Tá, deixa eu subir aí para te buscar. Cadê você? Ah, você está aqui. 40, 60, deixa eu ver onde que está. Ah, lá para cima, né? Tá. Aí, é. Se seguiu... Nossa. Nossa. Não vai dar para subir aqui, não. Tem que dar a volta. Vamos lá. Vamos aí, ó. Apertão do parafuso. Esse barulhinho é muito bom, velho. Tá, 40, 60. Puts, já está com bastante vida, hein? Tá com 1 milhão? É? Acho que é 18... É 1 milhão ou 18 milhões? É 1 milhão e 800. Ah. Eu acho. 18 milhões é muito, hein? Ah, será? Não, se bem que 1 milhão e 800 é pouco. Pera aí. Ah, é 19. Agora. 19 milhões? Aham, 19 milhão. Caraca, velho. Caraca, olha só. É, porque ele tinha uns 4 milhões ali, então. É todo mundo. Deixar boladão, hein? Continue aí, velho. Até a gente chegar ao Golem, você... Boa. Acho que é 42, 60, pelo que eu falei. Não. Eita, nois, velho. Tô tentando não cair aqui, ó. Nossa. Caraca, Duduzinho. Segura aí, mano. Tá com óleo aí na pata, velho. Caraca. É as unhas. Corrigadinhas. É, velho. Tá. E afiar melhor, hein? Então. Cara, pior que o ideal seria... Ah, não vai dar pra subir aqui. Não vai, caraca. Se a gente conseguir subir aqui, ó... Ah, ele pula. Boa. Boa. Vamos embora que ele pula. Aí. Nossa, eu fiquei aqui em cima. Aí. Você viu que a gente já se entendeu aqui como que sobe no... É, então, né? No bicho sem falar nada. Automático, né? É. Beleza. Ali, ali. Eita, que susto, velho. Nossa. Olha. Aham, tá aqui em cima. Lá. Calma aí. Então eu vou ter que sair dele pra você dar as primeiras porradas. Não, pode ficar aí. Eu vou, velho. Fica à vontade, hein, velho. E agora... Ó. Tá doidão ele ali. Tá, deixa eu testar aqui. Pode ser, então. A vida... O dano... A vida dele já tá no máximo. A vida. Não tem como mais aumentar. 22 milhões. Vou até usar a poção de vida aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá no máximo de vida já. Beleza. É... Agora dá pra aumentar um pouquinho mais do dano. O dano já tá com 230 pontos. De 250... De 254. Aham. Então tá quase lá. Se quiser esperar um pouquinho mais, aí, ó. Não, vamos esperar, então. Tranquilo. Pegar o máximo do potencial do monstro. Com certeza. Ó, vamos fazer um teste preliminar aqui no golem pequenininho, gente. Vamos, vamos, vamos. Eita. Ai, boa. Cara, não é que deu... Nossa, velho. Vai ser muito fácil, gente. Então, né? Caraca, velho. Tô... Tô boquiaberto, hein? Uhum. Boa, boa, boa. E em criatura de osso também, né? É, sim. Eu acho que vai. Eu acho que vai. É, criatura de osso não tem essa redução absurda do golem, né? Hum, é. Olha, ele já tá com o máximo de dano, o máximo de comida, oxigênio. Muito importante. Ah, sim. Olha, ele já tá... Já tá full. Tá, beleza. Pode ir lá, pode ir lá. Bora, galera. O golem é nosso, hein? Ó. Ih, não pegou. Nossa, velho. Deu certo, gente. Mano. Galera, a gente... Ah, pequenininho. Nossa, sai fora. Olha só, velho. Galera, a gente domou... Domou, não. A gente matou ele aqui em questão de segundos, velho. Caraca, muito bom. Pegamos o Vibranium. E pegamos dois Elite Golem Soul. Dois? Caraca. Ou já tinha um, sei lá. Olha quanto golem aqui, velho. Pulou. Aham, né, cara. Calma aí. Não vai cair? Tá. Agora eles não caem, velho. Aê. Aê. Aê, seus vacilos. Tem um aqui em cima também. Ele tá vivo? Oi. Tá vivo, velho. Beleza, velho. Sobe aí de novo. Bora lá. Cara, agora a gente vai precisar, então, só pra... Eu acho que a última coisa que a gente precisa agora é pegar um boss de osso Apex. Boss de osso Apex? É, não é o... É, Prime. Prime, Prime. É. Falei errado. Deixa eu ver. Mais um lado aqui. Deve ter ali perto da praia, né? Eu acho que eu vou cair. Tá. Vai nada, velho. Confia. Véi, tô pendurado. Cuidado com o Raptor aí, velho. Ai. Nossa. Como que eu tô vivo? Como que você tá vivo, velho? Caraca, muito guerreiro esse cara aqui, velho. Ó, tem Raptor, Carno e Stego. Qualquer um, velho. Tá. Vê o mais próximo aí. Olha... A gente tá em 45, 55. Ó, tem... Ah, esse aqui tá do outro lado da praia. É... 44... 44... Tem, ó... Tem um 38, 47. Tá. Deixa eu ver se é mais próximo. 38... 38, 47. Ih, vai. Ah, é... Opa, foi mal. Aí. Não, ele tá... Só seguir a praia aqui que a gente vai achar ele. Bora. Vai lá. Tá. Se eu pular, você cai? Eu acho que não. Tá, não. Talvez sim. Vamos ver. Tá. Não, não cai não. Ah, beleza. Então eu vou pulando aqui. Olha, tem uns bem... Tá, a gente tá acordado com a arena. Tá, não. Essa aqui tá muito boa. Caraca, o piruzão de fogo, velho. Cuidado, hein. Cuidado. Esse piru aí é muito top, velho. Bora. 30, 44... Tamo chegando, já. Uhum. Ó, tem um carno aqui bem próximo também. Ele tá bem na praia. Véi, esse a gente precisa chegar. É praia? É praia pra chegar. É 49,50. Sabe? Prime, bone, mega, carne. É 49,50. Ah, então tem que voltar pro outro lado, então. Caraca. Ah, então vamos continuar reto. Daí a gente pega isso ali e depois o carro. Tá. Bora lá. Eu não vi quanto de osso que precisa. Eu acho que é 500. É, eu vi que é bastante. Mas não vi também. Vamos formar os dois, velho. Uhum. 38, eu não me lembro quando dá porcaria motosserrada. Eu acho que dá mais de 600, velho. Tá. Mas não tenho certeza. Uhum. Ó, 38, 47. É, tamo quase lá. Ué, 47? 47. Ah, 38 e já chegamos. E 47. É mais um meio aqui do mato agora. É só entrar no mato. Pra cá, né? Uhum. Tá. Aí. Nossa, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou correndo aqui. Beleza. Você pode ir no máximo. Vou até escalar aqui com o Dodô. Vai, Dodô. Pula. Escala. Ó, 38. Ó, que maluco eu tô... Tô chegando. Boa. Deixa eu ver se eu... Ó, você tá aqui. Caraca. Eita. Um faraão aqui. Deve aí. Caraca. Ui. Corri. 39, 46. Eu acho que ele tá aqui em cima. Ah, ele tá por aqui. O que que é esse aí? É um Raptor? É um Stego, acho. Ah, Stego, achei. Boa. Achei. Stego é um 9 milhões de vida. Acredito. Ah. Nossa. Não, ele... Ele nerfou meu dano, hein? É. Tá de boa. Tô zoado. Mas ele... O... Nossa. Caraca, morreu pra um Delta, velho. Caraca. Nada. Eu fui ajudar ali. Mas o dano que ele tá dando aqui, gente, era pra ser o dano que a gente começou o farm com ele, hein? Então, tamo louco. É verdade, né? Nossa, é verdade. Aham. Super louco mesmo. Tá. Continua. Metade da vida já foi. Boa. E a pergunta é, galera, será que o Golem, quando a gente evoluir ele, ele vai ser usável? Não responda, Ender. Nossa, tá bom, tá bom. Olha, velho. Será, velho? Eu tô com a expectativa, hein, velho. Será? Sair farmando com o Golem aí, loucamente. Oxe! Tua baforada tá 100 de dano? Tá 150 ali, né? A minha dá 2.400? Caraca, velho. Dá mais ideia, Ender. E a tua porrada? Porrada? Ah, tá. Dá 543 mil. Tipo, você é fraco, mas nem tanto, né? Pega o osso. Aí, falando bastante? 670. Boa. Será que precisa pegar o outro? É uma curiosidade, né? É, vamos lá, vamos lá. Bora. Ó, eu vou teleportar a base do vagando. Aham. Dá uma olhada, que lá tem um. Ai, ai. Tem um bicho me seguindo. O Firehawk dele que tá me seguindo. Não! Ele é forte. Cara. Ele é com 460 mil de dano. Não, 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 não. Sai fora, mano. Aí. Dessepistei. Boa. Aí, boa. Deixa eu ver aqui. Ele usa 500. 500? Aham. Ah, mas agora eu já tô aqui. É 50 e 50 que você falou, né? É 50 e 50. Aham. Tô bem pertinho já. Volta aqui pra você me dar um help. Eu tô voltando, eu tô voltando. Com o Dudozinho aí. Aí, boa. Vamos lá. 50 e 50. Ele deve tá um pouquinho acima da montanha. É. É. Tem que começar a subir agora. Ainda bem que aqui tem um local pra subir. Então. Eita, quanto corpo aqui? Ah, só tem um. Um por aqui, é. Prime. Ih, rapaz. Eu vou ter que pegar um voador. Aí, aí, aí. Deixa eu ver mais exatos da coordenada. Ah, é 49 e 50, é. Ah, não, velho. Pera aí. É 49 e 50? 49 e 50. É. Ele tá na água, então? Tá na água? Ué. Ué. Ele é um carno, pelo que eu vi. Tudo indica que ele tá na água. O que não é ruim, né? É, é fácil daí. Vai ter um Dodorex na água. É, realmente. Eu vi um, como alguma coisa, um desse na água. Só que eu não sei onde. Caraca, eu só basei aqui. É. O bom é que já tá do lado da minha base, gente. A farma, ele já vai. Aham. 49 e 50. Eu acho que tá em outro reino, hein? Ah, Asgard. Certeza, Asgard. É. Ah, então deixa, vamos... Tá. Vamos voltando aqui. Já que a gente já tem osso suficiente, é que eu queria aproveitar se eu estivesse perto, né? É. Farmezinho aqui, vamos pegar tudo isso que a gente tem. Vamos afundar. É uma passagem secreta aí, velho. É, então. Agora, como o meu Dodô tem full oxigênio aqui... Boa. Ó. Caraca. Eita, pega, velho, bugou tudo aqui. Por outro lado. Nossa, velho, o que que eu fiz? Nossa, velho. O que que eu fiz? Aí, peguei ele. Caraca, velho. Que que isso? Como que sobe? É, tem um local bem fininho aí pra você passar, velho. Caraca, aqui. Nossa, isso aí. Aê, boa. Olha lá, eu caí de volta na água, velho. Que isso? Vamos, vacilo. Levanta aí. Bora. Enquanto isso, gente, ó. Não esquece de deixar o like aí pra bombar esse vídeo. Pra gente postar aí, quem sabe, dois vídeos por dia. Sabe pra quê, galera? Pra alcançar o Ender lá, velho. Na série dele que tá lá na frente. Bora aí, ó. Três vídeos por dia. Mas tem que deixar muito like, gente. Já sabe, né? Bom, chega de conversinha. Osso. O que mais que você quer, Golem? Ele quer 500 Bloods. Eu vou separar certinho 500. Pra não ter sobra. O que mais? Elite Golem Soul. Eu tenho dois. Eu vou gastar um só. Esse negócio estraga ainda. Estraga, né? 11 dias. Você pode ir isso pra upgrade. É, beleza. Beleza. Copper Ore e Adamantium. Será que eu tenho? Vamos ver. Ixi. Eita. Ixi. Tá. Eita. Zircônio? Caraca, velho. Nem sabia que tinha zircônio aqui. Bom, vamos ver se as gachas fizeram o trabalho de casa hoje. Opa. Eu tô achando que não, hein? Ih. Ih, gachas. Cadê? 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 Tem um pouco aqui, ó. Ah, deve ser tudo isso aí, hein? Vamos abrir tudo aqui, ó. Vamos lá. Bora. Ih, velho. Veio mais cobre do que a Adamantium. Nossa. Vamos ter que pegar emprestado, hein? Caraca. De quem agora? Deixa eu ver. É, vai precisar de do quê? Só de Adamantium. Cadê, cadê, cadê? Adamantium Ore? Isso. Ah, não. Eu também posso fabricar aqui, ó. Vamos ver. É, é mais fácil você pegar. Demorou um pouquinho. Beleza. Só de Adamantium. Cobre eu devo ter. Eu vou cortar lá. Beleza. Eu poderia farmar, gente, mas, poxa, que preguiça. É, demorou um pouquinho, né? Também poderia quebrar alguns itens aqui no grinder. Mas também vai demorar um pouquinho. Uhum. E o pior é que o metal, pra fazer o Adamantium, tem que ser o metal não cozido, né? Não... Metal cru, né? É, cara. Ô, pra falar nisso, ficou comigo o Nightmare Blood lá do teu vídeo. Ah, não, tranquilo. A gente farmou outro ali, eu tenho... Tem mais um pouco aqui, né? Vou mostrar pra galera. Beleza. Ok. Ou ele não tá puxando, mas eu acho que eu não tenho. Tá. Tá. Ó, eu peguei aqui um pouco. Tá. Eu acho que... Expectativa, hein, galera. Vamos fazer um golem boladão, hein? Cara, esse golem aí, ele tem uma evolução depois dele ainda, depois do Prime. Aham. E ele fica muito top, velho. Aqui, ó. Vou colocar nele já. Aham. Você já tá aqui? Aham, já voltei aqui, ó. Coloquei. Peraí, você... Ah! A gente tá evoluindo golem diferentes, né? Caraca. Eu tô no golem... Não, peraí. Deixa que eu descer. Nossa, é esse aqui. Beleza. Vamos palha aqui, já que tá aqui, né? Aham. Ah, o osso ele vai usar... Ah, precisa de cobre. Cobre eu tenho. Foi! Expectativa e realidade, hein, galera. Ó, eu acho que vai dar pra montar no outro, hein? Pelo menos isso. Agora, se ele é bom ou não, eu acho que não é. Mas vamos ver. Vamos ver. Sumiu! Nossa, velho! Calma aí, meu amigo. Você viu só uma pedra alfadora? Aham. Nossa, mas... Peraí, veio pro meu ombro. Beleza. Calma. Cara, ele faz uma fumaceira. Insano, ó. Ah, dá pra montar, velho. Aí, ó. Aí sim. Se ele é bom, vamos ver. Nossa, velho. Que? Ele virou nuclear, velho? Então, cara, ele fica nuclear e vampiric. Que doido. Mas olha como é importante, galera, ter dois golems. Porque agora esse golem vai precisar de adamantium pra fazer o vibranium. E o zircônio, que nem sabia que existia zircônio. Cara, que doideira, hein? Agora vamos ao que interessa. Opa. Peraí. Vamos montar nele aqui, né? Sim. Vai com outra, hein? Opa, bora lá. Nossa, mas... Vamos montar. É... Ele não pula. Caraca, ele não pula, velho. Os dois não pulam. Nossa, eu jurava que ele pulava. Anãozinho, velho. Quanto é vida de tem? Deixa eu ver. Mais de 40 mil? Tem 57. Cara, eu tô com medo de teleportar pra algum lugar e morrer, velho. Caraca, velho. Não, não, não. Eu não vou me arriscar, não, velho. Peraí. Pega ele aí. Bora, eu vou nadando. Confio mais... Nossa, tem uma gerbola insana ali, velho. Frost. Viu o perigo? Preciso testar isso aqui num dodô, gente. Coisa mais é que isso não vai rolar. É difícil. A classe dele é Prime? Como se fosse isso, né? É, é a classe Prime, sim. Só que... Ó, você tem uma força de erboa e não tá à frente, velho. É, só que... Mas futuramente, só. Essa força de erboa. É. Ó, eu tô aqui já. Se quiser vir... Vou, vou teleportar pra você. Ok. Mas, oi. Desce, rapaz. Pequenininho. Anãozinho. Vai. Eita. Tá no meio da pedra aquele pé? Caraca, ele é forte. Ó, o dodô. Nossa, vai que agonia, ele não pula. Vai. Ó, eu chuto... Se ele é um Prime, galera, uns 20... Não, tem que dar mais. Tem que dar uns 50 mil de dano aqui, hein? 50 mil, tá. Vral. 3, 3, 3... Mano, ele vai matar. Sogou. Sai fora. Não, a pedrada... Ô, peraí, velho. Aí, ó. 3 mil. 3 mil, velho. Viu, golem. Não, 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 cara. Vixe, velho. De onde surgiu isso aqui? Ih, os humanos delta, velho. Ferrou. Ai. Sai. Quase morrendo. Peraí, velho. Vou te ajudar, velho. Pedrada nele. Tá vendo? Não, golem. Volta aqui. Ah, velho. Agora vocês mexeram com quem não deveria, hein? Aí, ó. Bora. Caraca, velho. Que golem lixo. Pô, gente. Não, na moral. Modo difícil de evoluir, velho. Deveria dar um pouquinho mais de valor, né? Pô, jogo. Agora, ó. Spoiler. Spoiler alert. Se você não quiser ver spoiler, gente, deixa o like. E pode fechar o vídeo, porque a gente vai encerrar. Mas quem quiser saber do spoiler, a pergunta é, se a gente evoluir ele pra nuclear, ele vai ficar ruim também? Olha, quando eu evoluir pra nuclear, ele fica que nem esse Prime, né? Ah. Só que ele produz, acho que, meio que de tudo. Poxa vida. Então, o golem é uma criatura que serve só pra... Produzir recursos. Produzir. É. Cara, eu vou, só de raiva, eu vou fazer uma prisão pros golems lá na minha base depois. Nossa, prisão de golem. Aham. Vou só ir ver. Quem quiser ver essa prisão, gente, é só se inscrever aí no canal e continuar assistindo os vídeos aí, que vocês verão o que a gente vai fazer com esses golems. E eu vou fazer um negócio pras gachas lá, produzirem mais também, que tá osso, hein? Vai virar uma pinha e pedra. Nossa, o tamanho. Ô, louco, velho. Esse aqui eu nunca tinha visto. Parece o botãozinho lá de abrir porta do Minecraft, velho. É isso, né? Caraca, golem. Putz, velho. Que vacilo, hein? Galera, mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like aí. Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês querem ver muitos episódios pra gente correr atrás do Ender aí e passar ele. Valeu. Até a próxima. Falou!